Olha a neblina vira. Olha eu aqui. Nossa, não consegui pegar o Alex Caísa. Olha lá, pegou. Pegou o papel. Olha lá, pegou o papel. O tempo ali já fechou, velho. A farofa do... A farofa do... A farofa do... E aí, pegou. Tipo aqui, pegou o papel. Tchau, tchau.